Música Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o MaliCM7, tô aqui pra fazer pra você mais um novo vídeo do canal Cê é o bicho é o mesmo, hein, doido Isso mesmo, estou aqui pra apresentar hoje o dragão do bairro industrial, o confiança, o poderoso confiança, o todo poderoso dragão Brasileiro da Série C, jogo entre confiança e Botafogo da Paraíba Lembrando que o Botafogo da Paraíba é atual vice-campeão da Copa do Nordeste Portanto, jogo duro, jogo tritado, mas estou aqui pra somar, vai apresentar massa azulina Isso mesmo, vamos subir dragão, já vai clicando, deixando seu like e se inscrevendo no canal Tamo junto moleque, roda daí E o Batistão, o confiança e o Botafogo da Paraíba Apoiar o dragão do estado Amassa azulina aqui no Batistão, grande jogo Confiança e o Botafogo da Paraíba, logo mais É, vamos passar muito jogando, dá pra cedo Bom, o dragão hoje, o dragão 1x0, vamos fazer um caderno aí, uma pinta fera É mesmo, é Nossa, o confiança no pré-jogo, o dragão do bairro industrial Bora confiança e far essa vitória hoje Mais zero, caralho Mais zero, ô, ô, filho da puta Você deselegante Acertou Ah, miserável Dois a um dragão O importante é a vitória É claro A massa azulina chegando ainda Falou tal lado azul A gente lotada, a massa azulina Autoriza o hábito, bora dragão Bora A massa azulina Vai começar a festa Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Você só viu não 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 Jesus, não viu não 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 Só viu não 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 Mentira Vamos lá Não vai se abraçar Vamos com a criança Não vai emboaça Vamos com a criança Não vai emboaça Não vai emboaça Caralho, o maluco é bravo Porra Você tá curradinho no dragão E o barulho tá contagiante Viu Olha o dragão Vai, porra Sai, goleiro Recepção, hein, Tito Pra ganar, viu É verdade Rapaz, eu tô São vidro, não tem Porra Gente, sei que você tem que ser banco seco Rapaz, juiz fraco Puta que pariu Começou Esse juiz é da Paraíba É a mãe dele ali lá Viado, safado Primeiro tempo disputado Disputado Marcado demais Tito monstro Não tô arriscando muito Tito monstro Tô atacando muito Mas segundo tempo Ganha aí E o dragão vai fazer o gol 1x0, dragão É, tá bom Rola o segundo tempo Bora, dragão Gol 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 É, tá bom É, confiança Estaremos contigo Tu é minha Não importa o que eu digo, sempre estarei contigo. Não importa o que eu digo, sempre estarei contigo. Não importa o que eu digo, sempre estarei contigo. Não importa o que eu digo, sempre estarei contigo. Não importa o que eu digo, sempre estarei contigo. Não importa o que eu digo, sempre estarei contigo. Não importa o que eu digo, sempre estarei contigo. Não importa o que eu digo, sempre estarei contigo. Não importa o que eu digo, sempre estarei contigo. Não importa o que eu digo, sempre estarei contigo. Não importa o que eu digo, sempre estarei contigo. Não importa o que eu digo, sempre estarei contigo. Não importa o que eu digo, sempre estarei contigo. Não importa o que eu digo, sempre estarei contigo. Não importa o que eu digo, sempre estarei contigo. Não importa o que eu digo, sempre estarei contigo.